Eu e a Sampas conhecemos-nos há já alguns anos e a nossa parceria criativa começou quando a Sampas me convidou para trabalhar inicialmente como assistente de produção dela na revista Cor-de-Rosa, que depois evoluiu também para um convite como ator e percebemos que nos dávamos bem a trabalhar juntos e depois mais à frente percebemos que queríamos criar e fazer mais coisas juntos para além da revista, que era um projeto dela, e dar início a uma coisa nova e foi aí que surgiram as Divas da Aldeia. As Divas da Aldeia surgiram na pandemia, quando nós estávamos a viver juntos, sem grande coisa para fazer e decidimos pensar num projeto que nos entretesse no bom sentido e que de certa forma também nos aliviasse um bocado do que era aquela angústia de estar presos dentro de casa e não podermos dar asa à nossa criatividade. É claro que esse projeto transformou-se noutra coisa, que é este que estamos agora a desenvolver, que não tem nada a ver com o entretenimento em si que tínhamos pensado inicialmente, e pronto, o nome de Divas da Aldeia e a ideia transformou-se naquilo que depois as pessoas vão ver no espetáculo. Posso acrescentar algumas coisas em relação a isto? Este projeto em concreto, que ele surge também, para além da ideia das Divas da Aldeia ter surgido neste momento em que o Sérgio falou agora, este projeto em concreto que estamos a fazer agora aqui na Escola de Mulheres, surge também do Rui Malheiro e a Marta Lapa da Escola de Mulheres terem-me lançado o repto para... Perguntaram-me se eu tinha algum espetáculo que eu quisesse apresentar aqui nestas datas. E é aí então que eu me lembro desta ideia das Divas da Aldeia que tinha ficado um bocado guardada na gaveta, na altura, e que falei com o Sérgio, logo à partida pensando que teríamos que adaptar e tornar esta ideia, materializá-la num espetáculo de teatro, bastante povoada por momentos musicais, que é o que acontece, mas torná-la num espetáculo de teatro, pronto. E o nome, as Divas da Aldeia, também acabou por desenhar os contornos desta criação, que é uma criação, se cá estou-me a adiantar à pergunta que vais fazer a seguir, mas uma pessoa já anda nisto aqui há alguns anos, que também acaba por definir e determinar aquilo que é este espetáculo e que parte muito de nós, e quando digo nós sou eu e o Sérgio, que somos duas pessoas que vêm de uma aldeia, cada um da sua, e que queremos desenvolver esta ideia de ser diva em algum sítio e de alguém que parte de uma aldeia e que vai andando cada vez mais para um sítio que é mais abrangente. Eu acho que o facto de, normalmente nos processos de criação, pelo menos aqui em Portugal, e falando na generalidade também, nós começamos sempre por fazer uma candidatura, concorrer a um apoio. Apoio esse, que nós sabemos que temos maiores chances de ganhá-lo, se nos regermos por aqueles que são os temas avançados pelas entidades de apoio. Neste caso, como o projeto surge não a partir de uma candidatura, surge a partir de, olha, queres fazer um espetáculo? Então, as temáticas que nós levamos para a cena e começamos a pensar para criar o espetáculo, são aquelas que nos, que estão a fervilhar em nós neste momento, não é? Mais do que ser esta coisa do, o espetáculo que não se regulamenta pela DG Arts, é mais por uma questão de liberdade, não é? Porque não deixa de ser um espetáculo livre, um espetáculo que tem essas regulamentações, mas este aqui é um espetáculo que tem outro tipo de liberdade, ou seja, nós não partimos de nenhum princípio de sustentabilidade, de nenhum princípio de questões que são impostas por um apoio estatal, por um apoio público, mas sim por questões que estão realmente dentro de nós e que queremos passar cá para fora. As divas da aldeia, no fundo, é um espetáculo que une duas pessoas, como a Sampa já disse, que vêm de aldeias diferentes, que têm coisas a dizer, numa aldeia também muito maior, que é Portugal e que todos nós achamos que é, uau, que é muito grande e estamos todos muito longe uns dos outros, mas que no fundo queremos dizer coisas e essas coisas não passam por, às vezes, coisas que são impostas pela DG Arts, pelo Estado e por aquilo que nos pedem para falar. Olha, agora fala sobre este assunto ou fala sobre aquele. Não, quando este convite surgiu, surgiu como um apelo de liberdade. Olha, vocês têm alguma coisa para dizer e nós imediatamente pensamos que, olha, temos este projeto, que gostávamos muito de fazer, então como é que vamos fazer isto e trazer a nossa liberdade para cena, para palco? E então, essa piada, digamos assim, que não é uma piada, mas é quase, no fundo, também já uma crítica, é dizer que este espetáculo não vai ao encontro daquilo que é obrigatório. Hoje em dia, quando se pede um pontual ou quando se pede um apoio, seja à Gulbenkian ou à GDA, este espetáculo é o que nós quisermos que ele seja e pode agradar a muita gente ou pode não agradar a ninguém, mas isso é o preço a pagar e nós estamos dispostos a pagá-lo. Bom, a música é realmente a ligação entre os vários momentos do espetáculo. Tanto eu como a Sampas gostamos muito de cantar, a Sampas toca inclusivamente, tem formação nessa área, mas ela depois vai falar sobre isso. E este espetáculo tem realmente essa ligação muito forte, que é quase como nós primeiro pensamos nas músicas, primeiro pensamos naquilo que queríamos fazer e transmitir com elas e só depois é que começamos a ligar o espetáculo como uma plasticina, não é? Diz-me mais alguma coisa? É interessante a tua pergunta porque ela leva-me logo para uma outra pergunta minha, que é o que é que arraia quando é que ia fazer, não é? Porque é que... E nós partimos muito para este espetáculo como nós queremos fazer coisas que nos façam sentido, que nos realizem, que nos entretenham, porque acho que há muito medo na nossa área das pessoas se sentirem à vontade com o entretenimento e que nos divirtam. E a música é aqui, mais do que unir os opostos, não sei se foi essa a expressão que tu usaste, é aquilo que pelo menos nos une a mim e ao Sérgio. Se nós pudermos passar um dia a cantar Karaox, os dois estamos muito bem entretidos e o mundo lá fora não existe. Portanto, porque não pegar nisto que nos entretem tanto e tornar isto um objeto que seja visto por outras pessoas. Porque eu quando penso naquilo que eu perco, não é que perco, mas que me abstenho de fazer ou de estar presente ou de viver para fazer teatro, porque toda a gente sabe que nós, quando estamos num processo criativo, eu deixo de estar nos aniversários de pessoas tão importantes na minha vida, eu deixo de fazer parte de uma série de coisas que para mim é aquilo que é importante. De que é que me serve se depois quando eu apresento este objeto, isso não comunica com essas pessoas? Isso não... Se a minha mãe vai ver e se isto não lhe diz nada? Portanto, isto sou eu e eu falo em meu nome, o Sérgio está aqui, tem boquinha, poderá falar a seguir se concordar ou não. Isto é este objeto que eu levo depois e que é o objeto que recebe também as pessoas e tudo aquilo de que eu me coloco à parte enquanto o estou a criar. Portanto, sim, a música é um veículo aqui comunicador por excelência. Acho que não, não vou revelar os temas, mas vou deixar até porque não posso, porque a minha religião não me permite. Não, estou a brincar. Aquilo que eu disse relativamente aos temas e à música é mais no sentido de que as letras das músicas podem não ter necessariamente a ver com a musicalidade que as pessoas vão reconhecer no espetáculo. Ou seja, há uma narrativa que é imposta pela música, que depois também vai sendo destruída à medida que o espetáculo acontece, até porque o espetáculo está muito segmentado, não é um espetáculo com uma estrutura narrativa, clássica, pronto, não é por aí. Mas a música tem um papel fundamental porque cada vez que entra comunica qualquer coisa em vários momentos determinantes no espetáculo. Para nós serviu como ferramenta de criação na medida em que muitas das vezes pensávamos primeiro na música e depois pensávamos na cena e às vezes estávamos a pensar noutra cena e já estávamos a pensar como é que a música iria ali encaixar e como é que poderíamos escrever letras. E foi um processo muito interessante na medida em que, e ainda fazendo o ponto com aquilo que disseste há pouco sobre o entretenimento, às vezes as músicas têm realmente essa função de entreter só, mas se nós desmiuçarmos bem o que é que as músicas dizem, elas também têm mensagens a passar. Então às vezes é pegar nessas mensagens, não é às vezes, é quase sempre, o poema da música, o que é que o poema da música tem a dizer e começarmos a trabalhar em cima disso, saem daqui grandes cenas e grandes tempos para nós podermos pensar sobre o que realmente está a acontecer em palco. Olha, a Bette Davis e a Joan Crawford, para mim, são duas mulheres, duas atrizes que eu gosto muito, principalmente por causa do filme What Happened to Baby Jane, acho que é assim que se diz, porque são duas vítimas de Hollywood, não é? Porque elas no fundo não se odiavam, mas que foram colocadas em posições de ódio, uma com a outra, porque uma servia ao cinema e a outra servia para a substituir quando ela não aceitava papéis. Aqui no fundo, esta brincadeira é mais para dizer que nós somos sempre instrumentalizados, no fundo, aqui no meio artístico, que quando uma pessoa não está para fazer um papel, há sempre alguém que vai fazer com formação, sem formação, vinda dali, vinda da colá, há sempre pessoas em todo o lado, em todas as áreas e isso é transversal porque cada vez somos mais pessoas e com mais formação e a querer mais a mesma coisa, portanto, quando não há uma Beth Davis, há sempre uma John Crawford a fazer outra coisa qualquer e no fundo podemos nos permitir a dizer que essas duas divas agora já não teriam grande lugar nesta sociedade, porque já vivemos numa sociedade em que os ícones e a imagem e as divas já estão a morrer e é mais por aí que nós pensamos nelas quando começamos a falar sobre o espetáculo. São várias. Há bocado perguntavas que temáticas é que nós abordamos neste espetáculo e que o Sérgio não quis revelar e eu não as irei revelar, mas eu acho que faz um link com esta pergunta de quantas personagens é que estão em cena, não é? Em última ou primeira instância, na verdade, aquilo que nós levamos para a cena, fala-se muito representatividade neste momento e muito bem, e eu penso, nós pensámos durante este processo o que é que nós representamos, o que é que nós somos e o que é que nós vamos, qual é que é o meu lugar de fala em relação a determinadas matérias do momento e nós falamos, vamos falar, estas personagens que vão surgir são todas aquelas que nós somos no dia-a-dia, não é? Porque nós somos muita coisa. Pronto, este é o clichê do dia. Bom, somos mesmo muita coisa. E se nós somos umas divas, nós ao mesmo tempo, para sermos umas divas, também somos aquelas pessoas que enviam e-mails aos programadores cuja resposta nunca vem. Nós também somos aquelas pessoas que vão trabalhar para casamentos, seja a servir os copos, seja a animá-los. Também somos aquelas pessoas que, volta e meia, têm no Instagram o seu palcozinho para ter o seu momento de sinceridade. E por aí afora. Portanto, estas personagens associadas a este lugar de fala que é o nosso, são aquelas que vão surgindo ao longo do espetáculo. Eu acho que nós aqui também pegamos muito nesta... A ideia de personagem não é uma ideia que me cabe muito, e acho que a ti também não, mas acho que é mais uma ideia daquilo que nós representamos. Nós não representamos... Eu falo por mim, a ideia de diva está, às vezes, prejudativamente ligada a uma ideia de feminino, e ligada à mulher, ou aquelas expressões que nós ouvimos dizer, estás a fazer uma divice, estás a fazer uma birra, no fundo, estás a fazer alguma coisa que te é permitido porque tens algum estatuto, ou algum lugar, e às vezes tem-se esse estatuto, e então é permitido à pessoa que faça determinado tipo de exigências, e às vezes não se tem nenhum estatuto, e a pessoa faz as exigências na mesma. Aqui há várias questões que são levantadas. Em primeiro lugar, o que é que é um estatuto? O que é que é um lugar? O que é que é um lugar de fala? O que é que é ser ator, atriz, artista, não é? E nós aqui vamos pegar em tudo aquilo que nós somos, porque não vamos sempre falar por nós, eu, Sérgio, enquanto pessoa que já foi empregado de mesa, empregado de café, serviu em restaurantes, cantou em casamentos, apresentou o cara a óculos, deu aulas, ator, fiz 30 por uma linha, e a Sampas também, então vamos pegar nisso tudo e vamos falar de nós, na nossa condição de diva, ou seja, não termos medo de usar esse lugar para discursar sobre nós próprios, e não termos medo de usar as outras personagens, que no fundo também somos nós, sempre a discursar sobre nós, e acho que isto vai comunicar com as outras pessoas a partir de uma estrutura, que é a estrutura de uma celebração. Não, olha, eu quero acabar isto já, estou a brincar. Na verdade, os planos são muitos, nós fazemos imensos planos, e esta parceria que começou, vá, de uma forma mais formal, digamos, neste espetáculo, podemos dizer o que é que nós fizemos? Podemos. Podemos dizer, isto vai sair no entrar. Eu e o Sérgio casámos no registro, estou a brincar, não, nós abrimos uma associação, os dois, que pretende desenvolver... Como é que se chama? Desculpa, vou fazer agora. Um, dois, três. As Divas da Aldeia. Então agora vou só fazer aqui a entrevista. Estou aqui a entrevistar uma diva conhecida pelos portugueses, Ana, só paga em maio. Olá, Ana. Como é que se chama a associação que acabou de abrir? As Divas da Aldeia, Irfan Associação. Associação. Então, e o que é que pretende trazer para este público que nos está a ver no Coffee Paste? Nós pretendemos, com a nossa arte, convocar comunidades, pretendemos divulgar aquilo... É mesmo para continuar isto? Não. Pronto. Nós vamos, já criamos uma associação, chamam-se as Divas da Aldeia. Foi uma parceria que foi surgindo a partir deste convite da Escola de Mulheres, a quem nós estamos imensamente gratos, por nos dar palco, por nos ajudar aqui com uma primeira coprodução, por, sei lá, não sei, estão-nos a dar aqui... Por todos os recursos humanos. Estarem-nos a dar recursos e a dar voz, no fundo. E este espetáculo, para nós, é realmente um casamento, porque o espetáculo é um casamento. Tem todos os clichês do casamento, porque há uma coisa muito engraçada que nós viemos a descobrir ao longo deste processo, é que as noivas e todas as pessoas das aldeias de Portugal e por aí fora, e os noivos e os familiares dos noivos e das noivas e por aí fora, são sempre umas Divas no próprio dia do casamento, da cerimónia. Ou seja, toda a gente, ao longo da sua vida, quer seja num casamento ou não, quer seja num aniversário, quer seja numa outra situação qualquer, tem sempre o seu momento de brilho. E nós podemos fazer paralelismo a esse ser o seu momento de diva, em que a pessoa vai dizer eu hoje tenho um dia para mim, quanto mais não seja o dia do seu aniversário, é o seu momento de brilho. E nós aqui vamos pegar nessas personagens todas e vamos pô-las a ser todas divas, quer seja no casamento, quer seja no funeral, quer seja no batizado, quer seja a limpar, no divórcio, a limpar escadas. Pronto, vamos ser umas divas, não temos vergonha de o ser e também não temos vergonha de assumir que esta palavra tem um poder muito mais do que pejorativo, um poder de empoderamento, quando as pessoas o sabem usar para isso. Acho que é por aí, gostaste? Acho que estou a dizer coisas jeitosas. Obrigado. Ai, obrigada. Venham ver. Venham! 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 Venham!